Fala galera, seja bem-vindo a mais um Top 5 aqui de GTA, pessoal, vai ser muito bacana, a gente tá com competidores muito bons aqui, tá? Alguns de moda, outros que usaram o programa pra poder conseguir auxílio na velocidade, tá? Mas nada assim de extraordinário, uma coisa bem simples e bacana que o pessoal utilizou pra poder usar a favor E o que importa é conseguir fazer o drift no final, e fazer um drift bem feito, com uma linha bem feita, é o que vale nesse Top 5 aqui, beleza? Então galera, vamos lá, que tá muito bacana! Pronto pessoal, vamos começar aqui com o Gilvan Pedrosa, do GTA V Sultan RS, pessoal Ele que me falou que usou um programa pra poder dar uma assistência aí na aceleração, né? Ele dá um gás maior na aceleração e diminui a tração do carro, né? Conseguindo assim, fazer um drift bem mais extenso e bem mais aberto O único problema aqui, cara, é que você fez um drift, vamos dizer assim, aleatório Você não teve o cuidado de fazer um traçado bacana, não teve um percurso bacana pra você fazer Onde eu pudesse perceber que você tem total controle do carro Se você tem um percurso direitinho, eu consigo saber o que você tá fazendo E assim você parece mais objetivo e mais controlado com o seu carro, beleza? Então é isso aí, mano, parabéns aí pelo seu vídeo, por eu estar participando e ter entrado no Top 5 De toda forma, muito bacana aí pela essa novidade, cara, valeu mesmo E agora, pessoal, aqui com o Eric BR, que tá com o Five Reborn aí, pessoal Muito bacana, ele tá mandando um driftzão bem legal aí As rodas são meio rápidas, mas eu acredito que seja pelo teclado, mas tá de boa, não tem problema não Pegou uma parte meio extensa aí, podia ter feito uns zigzags aí pra poder, você não tem que parar com o drift, hein, mano Mas aí tá bacana, você tá mandando uns ângulos muito legais aí Só que você tá tangindo um pouco por dentro das covas Você tem uns S aí que você vai estar cortando por dentro E isso ainda é muito bacana, não, é melhor que você controle um pouco mais a velocidade Pra que você consiga fazer esse traçado, beleza? Mas é isso aí, mano, parabéns aí pelo seu quarto lugar Então deixe de competir, manda mais vezes seus vídeos aí Que eu gostei muito, muito, muito mesmo do cenário que você mandou E eu espero que você faça melhor Então vamos aí, pessoal, pro Almeida do Evolution Crew, pessoal Então ele tá aí, ó, o Patrick tá aí treinando uma boa Às vezes aparece aí também o João, que tá promovendo o evento drift aí Pra poder a galera participar Então já fica ligado aí pelo meu canal que eu vou fazer uma transmissão desse evento, tá? Então tá aí o Clan Evolution Mandando bem aí Ó, mandou um salto legal pra caramba Segurou muito bem, apesar de estar na chuva Pra quem acha que na chuva é fácil controlar Ainda mais com o Schwarzer Galera, não é fácil, é muito difícil Só acho que a linha ainda não tá muito boa Precisa ser muito, muito, muito aprimorada ainda Pra deixar bem mais bonito, mais elegante Ainda você corta um pouquinho por dentro Mas, cara, tá bem bacana mesmo Parabéns pra vocês aí, velho E vamos partir pro segundo lugar Absolublu, pessoal Ele tem um canal no YouTube aí Fazendo a Bisulminame Que ele mesmo criou Com esse salto bacana Que é novo aí na pista dele, cara Olha aí, ó Segurou muito bem, ó lá A extensão tá linda Tá mandando muito bem Mandou um all-tapzinho ali Suave, cara Assim, o carro nem senti nada assim Cara, foi muito lindo Só arranhou a pintura Aí o cara fez aí uma abertura muito bacana Ó lá E fechou muito bem aí Perto dos blocos aí Quase pegando, cara Parabéns aí Ficou muito top, mano Parabéns mesmo É pelo segundo lugar E agora, galera Vamos pra LutaCast Finalmente uma garota que participa Que, porra Já vem logo de cara em primeiro lugar Dá uma olhada na extensão Logo de cara Que já começa aí, ó Ó lá Você acha que vai perder o drift? Perdeu nada Segurou muito bem Nessa entrada Dessa pista bem estreita Ó lá O drift sempre suave Total controle do carro Total controle lá Devagarinho Devagarinho numa boa Vai entrar ali na frente Tranquilo Segurando muito bem o ângulo Sem perder, ó E aí são ângulos variados Começa com o ângulo mais aberto Depois vem o ângulo mais acentuado E não perde a pose não, cara Vai segurando bem, ó lá Vai entrando bem Dá uma trolladinha Achando que ia entrar pela direita Mas não entrou Só foi mal aí Pela calçada que pegou um pouquinho, né Ó lá Segurou bem o ângulo Passou, entrei, ó Ter duas calçadinhas Fez um zerinho bem bacana E agora vem a parte Que eu acho mais impressionante, mano A extensão monstruosa E o ganho de velocidade Que consegue, pessoal Olha isso, velho Olha só, mano E vai sobindo, mano Cara, parabéns aí, Lu Você mandou muito bem Parabéns mesmo Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado bastante Já vai deixando seu like aí E vamos esperando Para o próximo que vai aparecer Vai ser de MTA E depois vai vir Forza, pessoal Finalmente conseguimos fechar aí de Forza, tá? Então vai ser MTA E logo na seguida Vai ser de Forza Toda manhã No mesmo dia Beleza, pessoal? Então é isso aí, galera Valeu, muito obrigado E fui